E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir pra do assassino de MCs do canal Rimas Convilation, beleza? Espero que gostem do vídeo, se quiserem mais vídeos como esse é só comentar, vocês sabem que tudo que a gente traz aí é baseado no que vocês deixam nos comentários, o que vocês pedem pra caramba pra gente trazer, aí a gente traz, tá? Verdade, meus amigos. Nosso canal de vlog, games e cortes e também de futebol estão ativos, vídeos todos os dias, então confere aqui, o link tá na descrição, dá acesso a todos esses canais aí pra vocês, beleza? Verdade, meus amigos, então... Bora pro vídeo. Bora! Salve, salve, rapaziadinha, hoje eu trouxe pra vocês aí as melhores imas do Pradão, trouxe várias imas monstras dele aí, ele que tá em uma fase incrível, tá rimando muito, então eu reuni esse compilation aí que tá muito massa pra vocês, espero que vocês curtam de verdade aí. O Prado tá na fase incrível, tá ganhando a batalha do Coliseu, ganhando a aldeia, tá ganhando tudo que tá disputando e é um dos fortes candidatos aí também pro nacional desse ano, beleza? Mas antes, você que gosta de assistir séries, animes e até futebol, eu tenho um aplicativo aí que se chama Yusine, ele é um aplicativo totalmente atualizado e o melhor de tudo é que ele é totalmente grátis. Na descrição do vídeo tem um link aí pra vocês baixarem, você pode baixar no seu celular ou até na sua TV, beleza? Então você que curte os desenhos, os animes e quer ficar até no assunto aí pra entender melhor as referências dos MCs mandam nas batalhas, vale a pena vocês darem uma olhada. É bem fácil mesmo de utilizar, vão lá, confiram, tamo junto e fica aí com as imas do Prado. Não tem nada, realmente, é um gênio forte com uma rima fraca. Ei, só que meu mano aqui é dois, eu desci pro play e espanquei um playboy. Não, meu mano, sabe que eu sou chutebol de esquece o play, o cut é underground. Demorou parceiro, só que você tá com um rei na barriga, cê espanca um boy sim, mas foi nas antigas. Agora é bom, cê chega calmo, respirando, não tem mais boy pra bater que a favela tá dominando. Meu mano, sabe que eu faço frio, favela tá dominando e não é pra distrair. Melhor, meu mano, você sair, a favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui. E o dia que você sair, não vai ter uns moleque pra continuar isso daí. A favela não é você e a favela não é o Prado. A favela é o sonho, a favela é o legado. A favela é o legado. Tudo bem, meu mano, eu entendi o improvisado. A favela não é o legado, esse é seu fim. Claro que vai ter vários, mano, igual você que se inspira em mim. Alô e você e vários caras, pra que que eu vou te merecer pra dar uma rajada? Respeito pra caralho a história que cê fez, mas abaixa a sua bola que hoje em dia já é minha vez. É ligado, mano, que essa improvisação eu vou te bater porque você é brancão, cordão e você é codão, ué. É o fim da sua banda, não quer perigo. Cê tá vendo, a mãe é boa, tem problema de voar pra atacar, mas o que que cê pega aqui nessa batida, viu? Pra entender, cê pegou meu olhar, essa menina vai acabar com a sua vida Então, o que que eu vou falar pra você, pra começar, é o seguinte, ó, vai se fuder Sem maldade, eu vou fazer a rima e faça acontecer Dois rounds seguidos, de pura rima clichê Gordinho, cê aquilo, eu sou isso, eu sou o quê? Aí, guarda-patuco, eu não tô querendo saber É batalha de sangue, o que que aconteceu? Cês indo seu pijói, eu tô fazendo não há o seu Tá entendendo? E você tá na mão, me mato Eu também comecei, não comecei no campeonato Cê acha até de hoje que eu tô sendo raivado? O erro da favela é querer matar o favelado Eu vou falar com você, cê tá entendendo, é bem pra se conseguir Aí, eu nunca subi, tira ninguém Eu, eu, vou achar que eu não tenho pra trocar também O erro da favela é querer Agora, amiga, cê me diversiona, não dá certeza Mas nunca fez um corre, favor, comida na mesa Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa Os homens puxam com quem é sujeira, eu me fazer limpeza Ô, pai, tu não vou cadar em você, merda Nunca fiz um corre, pelo meu rimando em troca de moeda No trem, aê, essa aqui é farinha Porque não é você que rima, papadinha Ah, faz favor, eu também tomei a cena de assalto Juntam a puretinha e pego o megafone pra chorar alto Vai passar, o fone vai ser pra você Usou guia para todos, mas vai feio correr Ah, eu pego o megafone, isso já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone na construção Eu já tô se atacando com o Mike na mão Demorando, cê tá se atacando com o Mike na mão Não, cê tá se atacando, cê tá na frustração Também fiz o meu corre, rimando em vagão Hoje eu pôde realizar, do cinturão a cinturão A canução instantânea Uma convenção instantânea Me sempre do meu combustível Manda rap na roda, por isso eu faço de nível Sabe por que que eu tô no posto Mas rima, não e eu não paro Cê acabou de acender um posto, um cigarro Demorou, eu acendi no posto, até um cigarro Porque isso não vai parar, meu vício que é caro Porque eu sei como que é um incêndio, é bala na agulha O fogo no palheiro começa com uma fagura Você disse que tá preparado, você disse que cê é pesado Gordão massa muscular, não quer dizer tá blindado Eu atraio ferro mesmo, porque eu tô pronto pra treta Sabe por quê? Porque a ponta de ferro é da caneta Não vou mostrar pra você que eu tô pronto pra essa guerra Acelero na curva sem medo do que me espera Sem medo do que me espera, mas aqui é só pra gelo Não vou ganhar de você, acelera nascendo amarelo E não importa, porque eu já tô caro, otário Meu farol é sempre verde, não tem intermediário Não, o amarelo é só um aviso, não se esqueça O vermelho que é o ciclo, tá arrancando tua cabeça O farol pra tua cara, porque quando eu improviso Eu prossigo no movimento, falando ainda pesada E infelizmente tu nunca usasse a força do teu pensamento Mano, eu prossigo, sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem banha? Só que eu tenho fé, fecharia e províncio E com a minha fé grande eu aprendi a mover montanha Ô amigão, eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas indo que apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bisca nele E se a carabusa serviu, o boot vai servir também Ele falou que mandou rima pra minha dupla e que eu consegui também Olha mano, que bagulho todo Mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me atacar E a toque ele se diva, fazer tu se diva É por isso que na minha frente mano, eu tenho um dedo Tá de puta e de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra mim já não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua, eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá cinza de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na outra cara Que é melhor morrer por um inimigo que vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira Olha o que que ele fala da situação Se tu saísse ali e alguém descer o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu falaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele, tô aqui no terceiro round Então pega, cê pega, cusado Cê recuso, boa noite, agora só que eu arrepimo de atraso Cê tá bem depois desse desafio É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado Cê recuso, boa noite, noite é boa, cê amassado Enquanto, na moral meu mano tá bacana Infelizmente o Lucão me leva café na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha Pô, mas é sangue frio Pô, mas é sangue frio Pô, como cê tá depois desse desafio E faz que eu tô tranquilo, calmo, puxar te ferir Me conta você, como é que tá na UTI? Pô, mas é sangue frio 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 Eu não me sinto atacado Fala do Renan, ele é meu parceiro Cê não colou na norte de FP Cê não colou na verdade de perigo Eu col Buffalo do Ljo bati você e todos os seus amigos Pô, mas com o clube Pô, mas neue É rapidão, cê tá ligado, só não é bonitão Sou seriferia sem apologia Porque eu faço acontecer Sei quem diria, quebrou minha lataria Mas quem tem mais motor pra correr Não existe o que vai ficar Quem tem mais pista pra andar Quem tem mais vontade de viver E quem tem mais fome de nunca parar Eu, você tá ligado, agora eu apelo O que adianta o melhor motor na volta do Viva Ritual Eu tô tentando que aqui cê suporte Aqui é um Fusca com Ayrton Senna Te ganhando aqui na Norte Ei, parceiro, eu não sou César Cielo Mas cê sabe que cê não arruma nada Prado, não é rubinho barriqueno Que eu sou próprio derruba a barricada O que é isso? Eles me interessam Que o que é isso? Nossa, essa é a luma e a boca Cara, você pode passar O mano, eu tô atilhando Foi... O que é isso? O que? Não vou prestar atenção na risa, né? Ele está absorvendo lá. Olha, ele está ligado, nossa, ele é um jeito. Vamos lá, Brasil. Tá ligado! Não sou defenseman, não sou susto bonito, nem topado no pal, mas que você falando de matar aviãozinha que você não tá achando isso normal. Fazer parte da favela, todo mundo que nasce, né? Procara, mas nem todo mundo é MC. Fazer parte da favela, todo mundo faz, você tá pesando, né? Não tá fazendo nada subir! Mata, Mutar, Mutar, Mutar. E aí? Ai, filha louca! Eu tenho muita idade, só que você sabe que eu rimo nesse compromisso. Se a felicidade eu digo na humildade que eu tô rimando, meu mano, pra quem nunca teve isso. Eu tenho pra vida! Então deixa eu te falar, bagulho é louco, cê sabe que cê é mejeiro Na verdade era 51, só que tomou mais um, por isso que eu virei velho barreiro Eu adoro essa filha, tô desigualizada, tá ligado que eu rima que nem tem calada Você rima pra quem não teve felicidade, então você rima pra quem não dá valor pra nada Tá ligado, filho, eu só não vou pagar de trouxa Porque a felicidade eu vi até no pior lugar, pra quem vê coisa boa, na pouca coisa Só você aqui viu isso, tudo bem, sabe que agora meu mano ensina aqui o que é o interno É diferente pra outra perspectiva, pra quem viveu a vida vivendo nesse inferno Por isso que agora esse daqui vem o papel, esse daqui que eu vou separar eu te mostrar Que mesmo no inferno eu tô fazendo virar o céu Mas inferno, todo mundo já pisou no inferno, tá ligado tudo a que esse é o calabouço O inferno é o fundo do poço, onde eu conquistei a minha alça por esforço E também se não me escuta Aí cuzão, eu paro e penso no que eu falo, eu não sou que nem você que se acha eficaz Porque vem mitralhando e falando bolão, achando que é o rua Aí bordão, que é da hora, mas não esse pau no cu, ele acha que ele tem fortura Demorou, ô parceiro, no improvisado cê tá contra o cara e disse que eu sou da hora Então pede o terceiro e chama o Prado Você veio todo o pessoal na sua sessão A ideia era com o cara, mas eu vim da direção Vamos ver o que que vai acontecer Agora não tem ninguém pra chamar de comédia O que que você vai dizer? Aí! Eu vou dizer que você foi enganado Parabéns Prado, você é advogado do diabo É o brabo da norte, o brabo da sul Foi fechar com errado, ele não veio pra falar, tomou no cu Eita! É que tomou, fala aí Ei, parceiro, isso daqui é uma batalha de frio Tá metendo louco? Não é questão de pular na bala Se a batalha é pessoal, vai lá fora e fala com o cara Aê! Vai, 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 vai Lá fora eu não falo com ele, porque aqui dentro é que não se comunica Lá fora ele não fala comigo, porque ele acha que ele é o Zika E sabe o que acontece na hora que eu entro? Ele fala que tá certo, mas não vem filme pra provar os argumentos Mas você fez igual e tá fazendo pra se aparecer E esperou a câmera ligar pra tentar se crescer O que é isso? O que é isso? Não, 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 não Não, 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 não É incrível É chato É chato O que é isso? Nossa, tá brincando É não, não, não É? Até porque sabe que sua ideia é feia Eu realmente canto, eu com a minha bique E é porque eu tenho minha tinta na minha beira Eu não converso com a caneta, eu converso com ela pela minha alma Tá ligado que é o R.A.P Eu pego minha caneta quando eu me sinto fraque Com ela eu expresso que eu não tenho força pra dizer Mas entra no B.O. Não tá errado, porque o rap, mano, cê não tem Você não tem, cego mesmo assim Faça o bem, sim, vira quem Tá entendendo, meu mano, eu entendo Por isso agora, meu mano, cê toma no cu Só que agora é Pucha Raidu, quem Faça o bem sem olhar Ryu Cê viu a quem, o quem tá na sua frente Cê não tá entendendo o que que eu digo Tá ligado, meu parceiro, cê veio com o papo Mas não foi como meu amigo Falou que era de graça, que tava sobrando Que você ia me entregar Faz o bem sem ver a quem Mas não pra na cara depois em jogar Não, eu não vou jogar na cara Porque agora você é o quem E realmente isso acertou Isso aí eu já entendi bem Você é o quem, chama a Barbie Por isso agora vai ter brincadeira Você pode ir pro Castelo da Barbie Porque eu falei do meu é de madeira Totalmente fora do assunto Cê viu como que eu tava batendo E coloquei suas pernas junto Pra você encaixar no caixão Falou que eu sou quem? Faço rima Realmente você cai pra baixo Mas o choro e o quente joga pra... Caralho! 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 que eu honro aqui meu pulmão, mas cê até falou que cê não tinha coração até cê pagou de pai, eu entendi aqui, irmão mas tá tudo bem, a fé de Daniel tá aqui eu tô na cova com os leões, mas nenhum pode me atingir Demorou, só que esse que é o problema sem maldade você fica aqui nesse dilema a meta não é te atingir, é acabar com o sistema vermes e leões e vem no mesmo ecossistema mas eu vim da selva de pedra, cê tem que respeitar porque nessa selva eu sou o leão de judá parceiro é o pique proleta dos macacos, césar em missão de paz o gorila saiu da jaula e libertou seus animais eu vi valos entregar o pé e se ferrar na periferia onde o leão de judá vira hiena de judareia tá entendendo, fruta? escuta o cria até porque nós quem faz o papo periferia só que agora a parceira você é vacinal vai vendo o camarada como eu chego com o polícia em frio e aqui eu faço a construção o homem rico de terno parceiro é o que faz a globalização que manda a polícia recolher seu corpo e faz isso em nome da corporação uouuuu não é em nome da corporação é em nome do estado do problema é o nome de quem criou as rádios de quem criou a cena e de quem criou as algemas de quem criou o dilema, de quem criou o sangue de quem pavimentou o chão pra esse sangue escorrer vai tá suave vai já nasceu com bang bang a favela é de sangue vai tá pra matar ou tá pra morrer uouuuu que caramba uouuuu uouuuu meu Deus é o pessoal panicável eu tô avisando o cenário eu não tô no meio de campos vipocampo meu foco é a minha diária meu flor é tipo o romário uouuuu mas se tu quiser eu trago a batida pra nós porque tá ligado você vai morrer a sóis eu nunca erro um bate mas eu pinto a licorce uouuuu só que você tá ligado e agora nessa você já pede pro prado você é um roubar então vai ser deputado se não jogar mais seu jogador aposentado raízes caer na linha voca e volta a conta e entra pro deputado jogando no seu peninha eu me to faço seu deputado mas aqui eu vou deixar o meu legado o Romário já tá aposentado mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94 mas o desastre pra se for o deputado vai até tentar mas nunca consegue apagar a minha história tá ligado que agora se vede pro plano ele é avançado e ele não deixa pra depois E isso, o que vem em 94 e também não vai ser selecionado em 22 anos Vai entender o horário Vai entender o horário, vai entender o horário Vai entender o horário, você viajar como o Brasil Em 2022, ato nacional de São Paulo Mano, você viu a Amandina Prevendo o futuro pra conseguir arrancar grito Na verdade, você nunca vai arrumar nada Se o povo que te for no seu lugar, eu acredito São Paulo vai ter o nacional São Paulo vai chegar no final É o que vão dizer, vocês sempre falam É o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu tô sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho, isso é que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse Aí ele seria um humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Ah, peraí, nesse estilo ele tá faltando É o que vai acontecer 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 Ah, peraí, né? Ah, peraí, né? Parei uma carga de droga Foi você que falou Pode falar esse versado Os menor não é carga de droga Mas olha no olho que tá sempre bolado Isso que você tem que entender Esse aqui que é o macete Enquanto você fogo de artifício Esse aqui não tem rec, eu sou fogante Demorou, mas tá ligado Que eu faço improvisado Você falou que no olho é do menor O menor tá sempre bolado Isso é verdade Tô sempre bolado Sempre fui um vagabundo Sempre tem motivo pra bolar outro E pra bolar um plano maior que esse mundo Eu posso fazer muito mais que rima Muito mais que improvida Só por isso Tem que o dia tá nessa matina Ela sempre muda o clima Você é gordinho Eu sou gordona Tão bozão de gelatina Mas favor Não vem me forjar Que esse papinho Que eu sou o hip-hop Eu não tenho no meu caminho Cê tá ligado Que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo Que aqui não tem brincadeira Não tem brincadeira Não tem brincadeira Sem bondade No seu pedo Fecho no trato Vou te ensinar Ou pate da barra funda Que o mundo é grande E me gira em torno da sua bunda O Luís aqui é o aula Você é o outro professor Cê tá ligado Eu venho com dois pés na porta Quando tá bonito É bunda, é bunda Começa a perder Aí quem é mais preto importa É isso que acontece Cê tá ligado Que isso aqui é o meu papo Não adianta Cê tem a militância Se ele é fraca Sua militância é a nem Tá brincando A nossa é diferente Vou te explicar uma parada Quando hoje você carrega as intensas Eu sou militante pra caralho Mas não é militante Se tuita minha militância Não te limita a minha presença Tô fugindo É um arrobado Cadê tua ponte Porque você não encala Eu sou a bicho medo Quando é tempo de arranquei tua cabeça E não te dei chance Faz sua voz Você tá aí metendo louco Tá ligado Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazer na rima E o bagulho é muito louco Tá ligado Que eu tô te atropelando Tipo um trem Quando o seu ego Não tá em jogo O povo morrer Sem poder tá tudo bem Só que você é nojenta Me dá lança Você só tem gritância Quando é não te convém Então respira Que o prado é um tiro de bazuca Porque no best-prosa Você falou que tá nervosa Mas eu tô mais calmo do que nunca Então eu vou mostrar como que vai ficar Você tá ligado A minha parceira Que eu sigo te mostrando Falou que eu tô de uma cota Eu já tô chegando agora Mas eu já cheguei agora Abalando E foi fazendo o que eu tinha que pisar E foi fazendo o que eu tinha que fazer E foi falando o que eu tinha que falar E foi batendo em quem eu tinha que bater E foi apanhando o que eu tinha que apanhar E foi fazendo quando eu tive que fazer E quando o Zé Povinho veio criticar Eu levantei a mão e mandei se foder Seu nariz Você falou que você é bravão Legal, meu mano Mas eu entro na sua mente Você pode roncar o quanto você quiser Mas tu tem que respeitar Ponte pra cá, é diferente Demorou pra cheirar E agora na batada Sabe que eu me garanto Falou que vai sonhar Que bateu na minha cara Você também tinha falado isso No espírito santo Sabe como é que agora Eu vou te batendo Você não locomove Da forma que eu locomovo Não, você não vai sonhar Com uma lembrança Vai sonhar de acontecer E vai dormir mordido de novo Eu vou acabar contigo agora Você ficou falando muito mais Você tá ligado Que você vai triste e ir embora Eu não falei porra nenhuma No espírito santo Não fica metendo rima louca Sujeito homem tem que assumir o que faz Então seja sujeito homem E não põe palavra na minha boca Quando eu tava começando o primeiro verso Você disse Que ia me amassar Que você ia vim em paz Mas eu te coloquei no seu lugar Como vice Sabe por que? Seu vacilão Eu vou te falar Que você vai fazendo acontecer Fez a carinha Vai meter marrinha Quem bateu no Prado Foi o Neo Nunca vai ser você Eita! Mano! Caraca! Nossa! Você tá maluco? O cara é monstro! Eita, mano! Caraca, meus amigos! O cara é monstro com ele não dá É poucas ideias Com ele você tem que ir tipo preparado Preparado que ele vai tipo chegar de você Aquela batalha dele e do Magrão Acho que foi o terceiro que os dois se enfrentaram Meu Deus! Você tá maluco! Foi foda demais! Nossa! O que eu achei mais da hora Foi ele com o do Magrão Com o Neo E mano Agora com a Levisca aí Mano, fuma A Levisca também Nossa, foi um fatality E essa do Johnny, mano Foi pra fechar o que eu achei o que eu achei o que eu achei Não, essa daí também Tipo, parece que o Johnny não tinha mais nem o que O que falar, mano Mano, esse vídeo tá muito bom Você tá maluco! O cara é monstro Brabo demais Comenta aí Qual desses daí que você achou Que tipo, mano Foi fatality Exato E outra coisa Mano, o Prado arrebentou todo mundo Tipo Sim Foi fazendo a finita, ó Um de cada vez É, exatamente É isso Espero que tenham gostado Comenta o que achou E até o próximo vídeo